A nossa programação, então, inicia 8 horas da manhã, com a primeira procissão, no bairro Monte Pascoal, integrando o bairro Monte Pascoal 2, Industrial, América, Capela São José, e também a comunidade do Capitão da Julieta, lá no Desvio do Pedacho. Então, vamos ter também procissão, 8 horas iniciando no Colégio Isa Molina, subindo até o Morro, onde na igreja temos a celebração da Eucaristia, com bênção do Santíssimo. E temos também um ônibus disponível, gratuito, saindo do bairro América, para levar o povo até lá, pois é feriado e neste dia não tem muito ônibus, né? Então, vamos ter ônibus gratuito para que o povo possa caminhar, é um dia de fé muito especial, né? Então, este lado da paróquia, da faixa, das empresas, Industrial, Tramontina, enfim, este lado todo, vamos ter 8 horas da manhã, este é muito forte. Depois, um segundo momento, muito importante, no bairro Primeiro de Maio, às 9h30. Então, lá teremos a procissão no bairro, integrando Santo Antônio, o bairro Montes Verde, Capitão do Caravaggio, de 7 de setembro, e as cooperativas, né? Porque o bairro Primeiro de Maio é o maior bairro da cidade. Só o Primeiro de Maio é uma grande cidade, né? Se estima hoje 16, 17 mil habitantes, e que mora no centro do bairro, né? Então, lá a procissão segue saindo em frente à igreja, no primeiro de maio, segue para as ruas, no posto de saúde, com a benção do Capitão da Saúde, né? Envolvendo a questão da saúde pública, né? Depois, a segunda parada, o Capitão, na escola, primeiro de maio, envolvendo aquela educação, educação, meio ambiente, drogas, compromisso da família e da comunidade com a educação dos filhos. Envolvendo a catequese e toda a escola. Depois segue mais a procissão, na esquina do Comércio Farias, perto do salão, envolvendo o Capitão do mundo do trabalho. A nossa cidade de Farapelha é muito querida, tem muitas empresas pequenas, médias, grandes. Que beleza sentir que, cada pouco, a empresa cresce e dá um emprego a mais, e um a menos que está na droga, no vício, na rua. Então, temos que abençoar o trabalho, para que tenha sempre, tanto a pequena, média, grande empresa, comércio, cresça. O trabalho, ele possibilita o seu salário, o seu ganha-pão, e depois a partilha, que é a razão da profissão do Corpus Christi. Jesus, bom pastor, que caminha conosco e quer nos abençoar, nos ensina a partilhar o pão nosso cada dia, que é uma palavra, que é o emprego, que é o alimento. E, integrando nesse Capitão do trabalho, esta mensagem bonita. Unindo o trabalho do campo, da agricultura, os nossos queridos agricultores, a mulher do campo, da roça, a família agricultora, que produz coisa tão boa para nós na cidade. E a cidade que produz os produtos que oferece para a agricultura. Então, neste Capitão, a gente vai celebrar o mundo do trabalho. Suas conquistas, alegrias, sucesso, a nossa história, 135 anos de imigração italiana. Que história bonita aqui na Serra Gaúcha. Claro, italianos, alemães, lusos, enfim, todo o nosso povo poloneses, que construiu essa Serra Gaúcha, essa história tão bonita. Então, lembrar essa caminhada bonita, 100 anos do trem que chegou aqui em Caxias, que foi dia 1º. Então, lembrar toda essa caminhada especial do mundo, do campo, da cidade. Integrar a nossa colônia com o povo urbano. E ter presente que Jesus, bom pastor, é aquele que caminha, que indica o caminho, que acolhe, que dá segurança, que quer sempre o melhor para o nosso povo. E voltando na igreja, 1º de maio, encerramento com a Eucaristia e também a bênção Santíssimo para as nossas lideranças governamentais, da igreja, da comunidade, para que sejamos sempre animadores, pessoas de bem para o nosso povo.